Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes do vídeo, deixa seu like e ative o sino para ser avisado o lançamento dos novos vídeos. A guerra entre o Comando Vermelho e milicianos pelas comunidades do Fubá e Campim em Cascadura, na Zona Norte, continua a todo vapor. Nesta quarta-feira, flagraram pelo menos 20 veículos entrando pelos acessos do Morro do Fubá em Cascadura, com ocupantes sentados nas portas dos carros e portando fuzis. Esse reforço seria num mix de grupo de milicianos aliados e traficantes do Terceiro Comando Puro, e foram na intenção de reforçar o Campim em Fubá, visando não tomar mais uma invasão violenta do Complexo do 18CV nessa madrugada. Provavelmente os traficantes do CV vão reforçar as comunidades da Sassu, Lemos de Brito, Caixa d'Água de Piedade e Morro do 18, evitando uma invasão violenta da milícia do Campim.